Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 4 de setembro, e ontem assistimos a um dos capítulos mais vergonhosos da arbitragem em Portugal. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, pessoal. Estou a falar daquilo que ocorreu ontem no Estádio Dragão. Uma autêntica vergonha para a nossa arbitragem. Mas não é apenas isso. Foi vergonhoso do ponto de vista do árbitro em campo, foi vergonhoso do ponto de vista do VAR, e hoje vai ser essa a imagem que vai passar do nosso futebol nos principais países europeus. Ou seja, uma autêntica vergonha do nosso futebol, do futebol nacional, do futebol onde o Benfica também joga. Pois é isto que vai falar. Não se vai falar do Futebol Clube do Porto, não se vai falar da arbitragem portuguesa. Vai-se falar do futebol português. E isso nós adeptos não podemos tolerar, pois estão a acabar com o nosso futebol. Mas já iremos lá. Vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Um caos às cegas. Futebol Clube do Porto 1, Aroca 1. A árbitro reverteu grande penalidade por indicação do VAR sem acesso às imagens. Cristo marcou, Miguel Nogueira anulou um penalti, Igaleno falhou outro e Ivanilson ainda marcou aos 90 mais 19. Entretanto, Dragões pede a anulação da partida. Vítor Bruno diz, é uma caricatura. Altera decisões por telemóvel. Já Daniel Ramos diz, o juiz disse-nos que tinha de acreditar no VAR. Alguns de vocês criticam ou criticavam antes por falar assim da arbitragem em Portugal. Mas o nível a que chegámos é uma autêntica vergonha. Isto não pode ocorrer. O VAR está lá para auxiliar o árbitro da partida. Mas o árbitro da partida tem de ser soberano a tomar assim decisões. Não pode tomar decisões com base num telefonema, sem sequer visionar as imagens. E para além disso, se das 17 minutos de compensação, um golo não pode ocorrer aos 19 minutos. Pois a seguir aos 17 minutos tens de acabar a partida. E muito menos deixar a partida chegar até aos 24 minutos após o minuto 90. Uma autêntica vergonha. Nunca se tinha visto um jogo de futebol em Portugal ou qualquer outro lado sem um acontecimento de maior, ou seja, sem uma intervenção médica em campo que durasse mais 24 minutos. Isto vai ser uma das páginas negras na arbitragem do futebol nacional. Ainda aqui no Braga 1, Sporting 1, divisão de elite. Pota adiantou os leões e dialogou um golaço. Resgatou o empate num duelo quente. Artur Jorge diz que está satisfeito com os jogadores, mas não com o resultado. Já Ruben Amorim diz que é ver o copo meio cheio. Estamos na frente. Treinador arsenalista foi expulso por Luís Godinho. Ora, aqui está Ruben Amorim a manter assim o mesmo discurso. Já qualquer coisa lhe serve. Não interessa a exibição. Não interessa como é que a equipa está. Interessa é o resultado. Resultadistas também ganham ligas. É um facto. Mas, no entanto, nós benfiquistas preferimos associar assim ao resultado uma boa exibição. Ainda há aqui o destaque na Liga. Estorilo 1, Boa Vista 2. Chaves 1, Morense 2. E na 2ª Liga, freio-me errado na TV cria nova polêmica. O golo invalidado, Oliveirense, começou por mostrar linhas mal colocadas. Ora, aqui está. Vemos assim que a arbitragem na 2ª Liga não difere muito da arbitragem da 1ª Liga. Pois, muitas vezes, os intervenientes são os mesmos. Começa a ser esta utilização do VAR, esta Liga, uma autêntica vergonha. Este ano está algo que não tem palavras para se poder expressar. Como é que podem estar a pôr frames errados, colocar maldinhas, dar 20 e tantos minutos de desconto e depois querem que eu não fale da arbitragem? Não é falar da arbitragem nos jogos do Benfica. É falar na qualidade da arbitragem no geral. Porque o problema é um problema estrutural. É um problema de estrutura. É da Liga, do conceito de arbitragem. Isto não funciona. Tem que haver eleições novas. Tem que haver novas pessoas a desfiar estes departamentos. Pois, enquanto continuarmos com as mesmas pessoas a desfiar estes departamentos e estas estruturas, nada vai mudar. E agora vamos ver, então, o destaque para o nosso Benfica. Bernat é um dos melhores do mundo. Rebocho jogou com o espanhol e vê-lo como uma alternativa ideal a Grimaldo. Entretanto, António Silva faz história como o capitão mais jovem. Ora, aqui mais uma pessoa a dizer claramente aquilo que eu já tinha dito durante a semana. O Bernat é claramente um upgrade na posição do lateral esquerdo. E, na minha opinião, bastante superior até a Grimaldo. Quer no momento defensivo e ainda para mais no momento ofensivo. Para além de dizer que é um jogador que tem brilhado nas grandes ligas europeias. Já o fez ao serviço do Valencia na Liga Espanhola, ao serviço do Bayern de Munique e, mais tarde, ao serviço do Paris Saint-Germain. É um fato, não jogou com a realidade que o mesmo queria. Mas agora no Benfica, todos esperamos que o mesmo volte assim às grandes exibições. Vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital e temos que saudar que hoje já temos de regresso o Jornal da Bola. No entanto, como sempre, começamos com o Jornal O Record. Caldeirada. Dragões empatam aos 90 mais 19 e pedem a anulação da partida. Árbitro reverteu penalti sem imagens de VAR e por telefone. Galento espreendiçou outra penalti aos 90 mais 15. A segunda parte teve 23 minutos de compensações e o Benfica exige explicações para tantos descontos. No Futebol Clube do Porto 1, Arouca 1. Vítor Bruno diz ainda que o que aconteceu no final foi uma caricatura do futebol em Portugal. Veja ainda a opinião dos árbitros sobre todas as polémicas. Não é preciso a opinião de árbitros, pois isto vai transcender assim a arbitragem. Isto é senso comum. A maior parte das situações que vimos ontem a acontecer no Dragão não pode acontecer. Nem no Dragão nem em qualquer outro estádio. Se isto tivesse acontecido com o Benfica, era uma vergonha igual. Mesmo que o Benfica tivesse ganho com uma admissão arbitral desta ordem, ou desta índole, tinha que acabar. Isto não pode continuar a ocorrer. Estamos a matar a nossa liga. A nossa liga, neste momento, não tem qualquer interesse. As pessoas não querem ver o nosso futebol. As pessoas no estrangeiro, a não ser que sejas um imigrante que esteja deslocado do nosso país, não queres ver a nossa liga, não tem interesse. Porque é semana após semana, escândalo após escândalo. E isto, de uma vez por todas, tem de terminar. Senão, vamos acabar por perder todo o valor futebolístico que temos no nosso país. Pois os jogadores também não vão querer vir jogar para uma liga que é a autêntica circo. E ainda aqui no Sporting Braga 1. Sporting 1, elétrico. Dois golaços num grande espetáculo. Pote abriu o marcador e Álvaro Jaló respondeu de livre. Amorim diz ainda, tivemos o jogo na mão e não o segurámos. O gol de Yusmano foi bem anulado. Vejo a opinião dos árbitros nas páginas interiores do Record. E ainda aqui, Pimenta vence terceiro título mundial em nove dias. Conquistou prova de K2 ao lado de José Ramalho. E hoje a prensa da Cofina já põe assim uma fotografia dos vencedores. Desde este humilde canal, damos assim os parabéns aos nossos vencedores, ou seja, aos atletas portugueses e também à prensa da Cofina por ter evoluído. Pois todos têm margem para a evolução. E como nós, aqui neste canal, também evoluímos todos os dias, agradecemos assim que a prensa da Cofina também comece a evoluir quando faz assim as suas manchetes. Vamos ver então o destaque para o nosso Benfica. Ninguém para. Rafa é o jogador da liga com mais faltas sofridas. E Schmidt dá folga de 5 dias. Ora, vamos aqui analisar estas duas temáticas separadamente. Em primeiro lugar, estou completamente de acordo com a situação de Rafa. Pois na minha opinião, quem tem visto os meus vídeos de análise desportiva, e aproveito para relembrar que já está desde ontem disponível o vídeo de análise da partida com o Vitória de Guimarães, tem dado assim o MVP a Rafa Silva. Pois na minha opinião, é o jogador mais diferencial e a melhor forma do plantel do Benfica nesta fase inicial da época. Relativamente a Schmidt, acho que é um autêntico erro. Pois já ouvimos no passado que dar 5 dias de folga numa fase inicial da época não traz bons resultados. Como disse também no vídeo de ontem da análise esportiva, é um facto que a equipa vai estar assim bastante limitada. Pois os jogadores vão sair para representar as suas seleções nacionais. E o Benfica terá cerca de 10 atletas para preparar a próxima partida durante estes 15 dias. No entanto, há vários mecanismos que podem ser assim assimilados, e há vários treinos que podem ser assim conseguidos com resultados bastante bons, e os jogadores treinarem em grupo e não dar 5 dias de folga. Pois 5 dias de folga nesta fase inicial do campeonato, onde há assim jogadores que não se conhecem praticamente e que vão estar disponíveis para treinar, não será benéfico para o grupo. Mas o treinador alemão é um treinador experiente e como tal tem que confiar no mesmo. Para mim, continua a ser o treinador ideal para o Benfica, e embora algumas das suas decisões eu não concorde e possa criticá-las, isso não quer dizer que não continuo a apoiar a Rocha Schmidt. Vamos ver então finalmente o Jornal da Bola, que ao fim do terceiro dia disponibilizou a sua capa. Sem bateria! Futebol Clube do Porto 1, Aroca 1. No estádio do Dragão, todos ficaram com falta de carga. Sado Portista pede a anulação do jogo por conduta da arbitragem. Também os Dragões tiveram falta de pilhas e só empataram aos 90 mais 19 por Eva Nilsson. Incrível, diz ainda o Jornal da Bola. Sistema de VAR ficou sem energia e árbitro, depois do contacto por telefone, anulou o penalti para o Futebol Clube do Porto aos 90, sem ver as imagens. Duarte Gomes explica o caso. E Daniel Ramos diz, em 20 anos de carreira, nunca tinha jogado 23 minutos de compensação. Nem tu, nem ninguém no nosso futebol. Pois a menos que haja assim uma emergência médica, nenhum jogo tem uma compensação desta ordem. Isto, volto a dizer uma vez mais, foi uma autêntica página negra vergonhosa no nosso futebol. Leão, falha, liderança isolada. Sporting Braga 1, Sporting 1. Tivemos grande caráter, diz Artur Jorge. Já Ruben Amorim diz, perdemos dois pontos. Pedro Gonçalves voltou a marcar aos minhotos. E o golaço de Ávajaló empatou o jogo aos 78. E aqui está a divisão de pontos de mais dois adversários do Benfica. E ainda há aqui o destaque final na Liga. Boa Vistão vai na frente. Após a vitória por 2 a 1 na casa do Estoril. E ainda Chaves 1, Moreirense 2. E finalmente o destaque para o nosso Benfica. Benfica é incrivelmente gigante. Quem o diz é Coxu, que recebeu o prémio do melhor jogador da Liga dos Países Baixos da época passada no dia seguinte ao primeiro golo pelos encarnados. Queria muito marcar, agora estou mais solto. Foi uma autêntica grande exibição do jogador turco ao serviço do Benfica. Mas o mais importante não é esta exibição. É sim que o mesmo continua assim neste registro. É assim que está feita então a revista da prensa desportiva nacional. E como é lógico, o grande destaque para o nosso Benfica é a vergonha que aconteceu ontem no Dragão. E dizem vocês, mas isso é o destaque para o Benfica? É. Porque isto afeta a realidade desportiva. A verdade desportiva. Uma verdade desportiva na qual o Benfica defende e que ontem já lançou um comunicado a pedir explicações. É o suficiente? Para já é um passo inicial. Mas o Benfica tem que fazer muito mais. Tem que estar muito mais atento e muito mais ativo nesta luta pela verdade desportiva. Pois ao fim e ao cabo, o Benfica faz parte desta competição e tem que defender os valores da verdade desportiva na competição nacional e internacional. Os episódios que aconteceram ontem no Dragão e ao longo destas últimas semanas na nossa Liga, e isso que vamos na jornada número 4, não podem voltar a acontecer. E o Benfica, sendo o maior clube nacional, tem que lutar para que isso não volte a acontecer. É assim, espero que tenham gostado do vídeo. Quero recordar ainda que hoje vai sair então um café no Terceiro Anel. É um facto que a Tertúlia não tem saído nas últimas semanas, pois eu estive de férias e infelizmente tinha o material todo gravado no portátil e como já disse anteriormente, não consegui publicar. Hoje já vou conseguir acabar de editar o vídeo e lançá-lo mais para o final do dia. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for ao caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, por acaso, se tiver X, segue no X, ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!